Com licença, foi daqui que pediram a pizza. Oi, sim senhor. É, onde ponho? Fui aqui na mesa. Não, 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 não. Bota a pizza no chão. Assim, se ela não estiver boa, a gente aproveita e usa como tapete. Você não toma jeito, não, Saraiva. Carolina, o cara mal chegou com a pizza, já tá querendo me bisuntar de mozzarella, Carolina. Saraiva. Olha, a mesa, o senhor põe na mesa, Saraiva. Com licença. Olha que maravilha, madame. Que cheirinho delicioso de pizza. E o senhor também gosta de um cheirinho de pizza? Não, 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 eu prefiro pizza fedorenta. Caramba, contenha-se. Eu não quero que eu tava pensando... É engraçado, engraçado, William. É tolerância zero. Se banca, Saraiva. É, o senhor quer que corte a pizza em pedacinhos? Não, não. Deixa a pizza inteira. Eu só gosto de comer pizza inteira. Saraiva, controle-se. Realiza, Carolina, realiza. Se concentra e viaja na minha. Eu vou a um médico. Ele me examina e receita uma pizza três vezes ao dia. Eu chego em casa e te chamo. Carolina, vem me ajudar a engolir a pizza. O que é que ele tem? O que é que ele tem? Fica tranquilo. É que eu me distraí no papo e em vez de comer a pizza eu engoli a forma. Socorro! Eu vou buscar socorro. Não se preocupe, madame. É um minuto. Eu vou buscar socorro. Socorro! Ele acreditou! Não, 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 Saraiva. Saraiva, não faz assim. Não acredito a você. Você também, Saraiva. Será que vai sair? Não, você tá bem, você tá bem, Saraiva. É a sua Carolina do seu ladinho. Você tá mais calminha agora, tá? Agora tô. Aqui, aqui, doutor. Aqui, doutor. Foi ele. Ele que engoliu a forma da pizza. Foi ele. Seu Saraiva, o senhor por aqui. Não, 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 não. Eu vou tomar uma pizzada nele. Não, a pizza é minha. Eu tô com fome, Saraiva. Eu que vou comer. Não estou aqui, não, senhor. Eu estou no ranário da dona Márcia Cristina. No ranário? Fazendo o quê? Estou aprendendo com as rãs como é que se engole sapo. Saraiva! Pergunta idiota, tolerância zero. E daqui a pouco...